Olá pessoal, tudo bem? Olha aí gente, o que nós vamos aprender hoje, essa vai ser a nossa quarta peça que eu vou estar ensinando aqui para vocês. Essa peça vai ser a capa do garrafão de água. Então vamos lá para o passo a passo. Para fazer a capa do garrafão de água, eu vou precisar dessas medidas aqui. Vou repassar as medidas para vocês e depois a gente vai montar. Vou iniciar aqui pelo círculo, você vai cortar um círculo, tá? Esse círculo aqui eu cortei ele com 28 por 28 de diâmetro. Então você vai cortar o círculo e vai overlocar e deixar prontinho. Reservo aqui. Vou precisar de uma faixa para a gente estar fazendo a barrinha. Essa faixa aqui ela tem 90 por 9 de largura, que vai ser o tamanho da nossa capa de garrafão. Vou precisar também desse recorte branco, que é o recorte que a gente vai fazer o aventalzinho. Essas peças que eu estou fazendo, todas elas eu vou colocar o avental. Então, essa aqui vai ser do avental. Você vai cortar um recorte. Esse recorte aqui ele tem 31 de largura por 34. Você vai cortar um recorte de 31 por 34. E vai recortar também essa faixinha aqui, gente. Já coloquei o alfinete, porque para fazer o avental, você vai cortar a faixinha de 9 centímetros da largura do seu recorte. E vai arredondar os cantos. Você vai arredondar esse canto aqui, esse outro aqui. E vai pegar o falso passa-fita e vai costurar ele aqui em cima. Então, para fazer o aventalzinho super fácil para você fazer. É só você colocar o alfinete, deixar tudo certinho aqui embaixo. E depois você vir costurar esse falso passa-fita aqui. Aqui na parte de cima, você não vai precisar arredondar. Somente aqui embaixo. Depois que você tiver colocado o falso passa-fita, você vai costurar esse viés aqui em volta. Tá? Todas as peças, eu estou mostrando como fazer essa costura. Nessa aqui, gente, eu não vou mostrar, porque os vídeos anteriores já estão ensinando como você vai montar esse aventalzinho. Tá? Então, para fazer a costura do viés aqui no avental, você vai costurar esse passa-fita. E depois, você vai virar pelo avesso e vai costurar o viés aqui, ele aberto, ó. Você vai abrir e você vai costurar ele aqui, tá? Costura em toda a volta. Depois que você tiver costurado, você só vai virar o viés para o outro lado. Para o lado direito. Então, gente, essa dica aqui eu já passei nos vídeos anteriores. Vou estar deixando os outros vídeos da capa do botijão de gás, da capa do fogão. Eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E aqui também nos cards eu vou deixar passando aí para você. Então, essa vai ser a peça do avental. E essa aqui, gente, é o recorte principal que você vai precisar. Esse recorte, ele tem 90 de comprimento por 38 de largura. Esse é o recorte principal. Agora, a gente vai montar o nosso avental para depois a gente montar esse recorte principal. Esse recorte principal, gente, você vai montar ele do mesmo jeito que a gente montou a capa do botijão de gás. Você vai vir aqui, ó, as minhas peças aqui, gente, eu já passei todas na overlock, tá? Então, eu vou mostrar aqui para você como você vai costurar essa faixinha no recorte principal. Todas as peças, eu estou apenas mostrando como você vai costurar. Você vai colocar o lado avesso para cima. Vai pegar a faixinha, vai colocar o direito da faixinha para baixo. E vai passar uma costura aqui. Quando eu faço sem gravar, gente, eu já pego, passo na overlock aqui. Depois, deixa eu marcar aqui, só para me mostrar a vocês, tá? Eu pego, passo aqui na overlock e depois eu viro para o outro lado, tá? A gente vai virar. Quando eu virar, eu vou passar uma costura aqui para rebater. Então, todas as peças eu faço assim. Mas, como eu estou gravando aqui para vocês, eu trouxe elas todas separadinhas para mostrar aqui para vocês as medidas. Então, você vai passar uma costura aqui e vai virar. E depois você vai rebater, tá bom? Então, eu vou passar a costura aqui. Vou preparar logo essa parte aqui. E já volto para mostrar para vocês como ela ficou. Pronto, gente. Aqui eu passei a costura. Passei até com a linha verde para mostrar para vocês. Agora, eu vou virar essa parte aqui para frente. Vai ser do mesmo jeito que a gente costurou a capa do botijão de gás. Do mesmo jeito que a gente costurou a passadeira da mesa, tá? Pronto, gente. Aqui, ó. Você vai vincar essa parte aqui. E você vai passar uma costura aqui para rebater. Feito a costura para rebater, você vai pegar o falso passa-fita e vai costurando aqui em cima. Gente, muito fácil para você fazer esse jogo de cozinha, tá? Então, eu vou levar na máquina e a gente vai fazer essas três costuras. Uma para rebater e duas para a gente estar costurando o falso passa-fita. Então, pessoal. Já passei as três costuras. Que é essa daqui para rebater e essas duas aqui do falso passa-fita. Aproveitando, gente, eu já deixo essa parte aqui toda prontinha. Nesse lado aqui, eu já coloquei o viés. E esse outro lado aqui, gente, eu coloquei só um lado do viés para mostrar para vocês, tá? Ó, você vai pegar o viés, vai colocar direito do viés com o avesso do tecido e vai passar uma costura aqui, ó. Onde está vincado. Depois, quando você passar a costura, você vai virar o viés aqui para dentro. Esse jeito aqui, eu coloco o viés se por acaso o viés for fino. Como eu só trabalho com o viés fino, eu sempre coloco dessa forma. Mas, se você tiver o viés largo, não precisa você passar ele com o viés embutido. Você já pode só dobrar o viés aqui, ó. E passa um zigue-zague aqui. Faz um caseado que dá super certo, tá? Então, esse lado aqui, ó, eu vou fazer só isso, ó. Vou virar aqui e vou passar uma costura aqui para rebater o viés. E, feito isso, a peça vai ficar prontinha para a gente costurar o avental aqui, tá bom? Então, gente, essa parte aqui já está prontinha. Aproveitei e já trouxe aqui o aventalzinho já pronto, tá? Você vai fazer do mesmo jeito que eu expliquei para você no início do vídeo. E agora, a gente vai costurar o nosso avental aqui nesse recorte principal. Eu vou vir aqui, ó, nesse recorte. Vou igualar as duas pontas. E aqui, eu marco o meio. Ó, vou abrir o recorte. Vou pegar o avental. Vou dobrar ao meio. Já sei que o meio é aqui. Então, eu vou abrir. E vou colocar o alfinete. Eu coloquei o alfinete. Vou colocar mais dois alfinetes. Um aqui e o outro aqui. Para mim, não passar a costura aqui. Se você quiser passar a costura, você coloca só um alfinete aqui e você passa a costura até aqui. Mas, como eu não vou passar a costura, eu vou colocar um alfinete desse lado. E desse outro lado aqui, ó. Pronto. Coloquei o alfinete. Vou pegar o meu círculo. Sempre é bom, gente, quando você for costurar o círculo aqui nesse recorte principal. É bom você medir, tá? Porque o círculo aqui, gente, eu cortei ele com 28 por 28. E o meu recorte principal tem 90 centímetros. Então, ele vai ficar mais ou menos ultrapassando uma parte pela outra. Mais ou menos um centímetro e meio passando um pelo outro. Se você quiser costurar esse aventalzinho aqui onde fica a abertura, ó. Também você pode. Você vai pegar aqui, ó, e vai igualar as duas partes, tá? Vou pegar o avental. Vou pegar o avental e vou colocar ele aqui, ó. Então, você vai fazer assim, ó. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Desse jeitinho. Você costurando ele aqui em cima, nessa parte onde fica aberto, ele vai ficar assim. Existem essas duas formas de você fazer a costura do avental. Tanto pela parte onde fica aberto, como também aqui, ó. Pela parte de trás, tá? Esse aqui, gente, eu não vou fazer aqui, pela parte aberta. Por quê? Porque, gente, aqui o avental, ele ficou um pouco menor. Então, eu não quero. Eu vou subir com ele, ó. E vou fazer isso, ó. Vou colocar ele lá na parte de trás, desse jeitinho, ó. Tá? Se for pra você colocar onde é aberto, você vai ter que fazer o avental, ó. Do mesmo tamanho, da mesma largura aqui, desse recorte principal. Mas, como eu não vou costurar pela parte aberta, eu vou costurar aqui na frente. E ele vai ficar assim, gente, ó. E agora, gente, eu vou passar a costura do cerco. Então, vou iniciar pela parte aqui, ó. Vou colocar direito do cerco com o direito do meu tecido. E vou iniciar a costura aqui, tá? E a gente vai costurar o cerco em volta, todo o recorte principal. Então, eu vou levar na máquina e eu já volto com ele prontinho. Pra costurar o cerco, gente, é bem fácil. Você deixa o cerco do mesmo tamanho do recorte principal. Você mede antes de costurar, tá? Esse meu aqui, gente, vai dar certinho. Eu vou costurar e eu vou trazer pra vocês aqui o jeito que ele ficou costurado. Esse círculo, ele tem 28 por 28. O meu recorte tem 90 centímetros. Então, você pode tirar com 90 e com 96. Esse meu aqui tem 90. Então, eu vou levar na máquina e já trago ele prontinho. Pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha pra você estar ajudando no crescimento do canal. Beijo pra todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.